Érico, pra eu fazer um 6 em 7, eu só consigo se eu for o número 1 do meu mercado? Não, tenho vários mercados com vários players, e vários players fazem não só 6 em 7, como 7 em 7. E até 8 em 7? Até 8 em 7, literalmente. E, ao mesmo tempo, é muito mais fácil você... O valor que você tem sendo único é maior. Então, único quer dizer que você é mais escasso. E como você se torna único no seu mercado? Você se torna único, a gente já fez, falou sobre isso no podcast Nicho, Subnicho. Reveja lá, que é subnichando o tema ou o jeito de falar. Mas o fato de você ser único, você tende a ser mais raro. Eu não sou o único no meu mercado, e faço muitos 7 em 7, 8 em 7, às vezes, enfim. Então, assim, o fato de você... Se você é único, você é mais raro. Se você é mais raro, você tem mais valor. Teoria, oferta e procura. Dito tudo isso, pode ter tanta oferta que você não precisa ser o único para fazer o seu 6 em 7, e saa 7 em 7. E aí E aí Obrigado.